Corinthians, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, nunca te amo, eu sou Corinthians, eu nunca vou te abandonar, nunca te amo, 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 eu nunca vou te abandonar, nunca te amo, nunca te amo, nunca te amo, eu nunca vou te abandonar, nunca te amo, nunca te amo, nunca te amo, eu nunca vou te abandonar, nunca te amo, 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 eu nunca vou te abandonar Corinthians! Eu sou Corinthians! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou Corinthians! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou Corinthians! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou Corinthians! Mais alto o bom! Eu sou Corinthians! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou Corinthians! Eu sou Corinthians! Eu nunca vou te abandonar!